Eu vou pegar uma coisa pra comer Eu acho que vou pegar uma maçã É, uma maçã é muito bom Ai, eu te encontrei Você fugiu de aqui, escondendo o que Que eu te deixei lá quando te capturei E você pegou meu item precioso e poderoso Me dele de volta, agora! Ah, não, não, com que você de novo Você fica invadindo minha casa assim de novo Que sabe, cara, que medo de item é o que? O que você tá falando, velho? Eu só voltei porque eu queria ter a minha liberdade Entendeu? Eu não sei o que eu fiz de ruim pra você pra ficar naquele lugar lá Eu saí mesmo Agora esse negócio de item, rapaz, pelo amor de Deus E você não veio me fazer de bobo Que você sabe o que eu tô falando Eu deixei meu item num lugarzinho lá No lugar onde eu te deixei lá E não estava mais lá E ninguém entra mais lá Quando eu saí Eu achava que você ia encontrar Mas você encontrou sim Porque ele não apareceu ali E você pegou, eu tenho certeza Não é nem pra você ter saído de lá Mas não dá mesmo, né? Mas você pegou meu item E cadê ele? Eu sei que ele tá por aqui E você pegou sim, entendeu? Que eu sei que você pegou Que você acha que eu sou idiota, mas não sou não Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu... Eu... Eu falo Eita, tá, tá, tá Eu perdi com a língua Que bizarro Mas ó Tá bom Eu peguei mesmo o seu item, entendeu? E... Eu escondi ele E você nunca vai saber onde encontrar, entendeu? Isso é pra você aprender Eu nunca mais ficar capítulo As pessoas que não fazem nada de mal Com... Com as outras, assim, entendeu? Você me capturou Eu não sei porquê Entendeu? Eu não fiz nada de ruim com você Então só por causa disso, entendeu? Quando eu conseguir voltar Eu levei esse... Esse seu tal, o item seu E você nunca mais vai ter ele E vou arrumar alguma forma de... De abrir aquele troço, entendeu? Pra você nunca mais ficar me atomentando Pra fazer coisa comigo, entendeu? Ah, então você pegou, né? E como assim você tá querendo fazer alguma coisa Pra abrir aquilo ali? Só que consigo abrir aqui o negócio Você nunca vai conseguir abrir aquele cadeado Aquele meu item precioso Nunca mesmo Você vai ver E eu vou encontrar aquilo antes de você, entendeu? E você vai ver Entendeu? Você está brincando com a pessoa errada Na hora errada Entendeu? No momento errado Eu vou contar aquilo antes de você Tu vai ver Bom Entendeu? Vai aqui, meu Eu precisava mais... Realmente precisava de uma forma de... Fazer aquele item, né? Aquele cadeado lá, né? Sei lá, né? Eu abro aquele negócio logo antes E esse ali eu posso contar o meu, né? Pelo amor de Deus Meu nome é sedimentado Pra essa criatura, velho Pelo amor de Deus Meu Deus do céu O que eu possa fazer? E agora? O que que lhe acontecer? Será que o Kronky vai finalmente Encontrar o seu item? Descubra no próximo capítulo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus